Me é uma mulher, alguém é de mim e por mim Me é uma mulher, ninguém é de mim e uma mulher Me é uma mulher, ninguém é de mim e por mim Me é uma mulher, ninguém é de mim e por mim Me é uma mulher, ninguém é de mim e por mim Me é uma mulher, ninguém é de mim e por mim Me é uma mulher, ninguém é de mim e por mim Me é uma mulher, ninguém é de mim e por mim Me é uma mulher, ninguém é de mim e por mim Me é uma mulher, ninguém é de mim e por mim Me é uma mulher, ninguém é de mim e por mim Me é uma mulher, ninguém é de mim e por mim Me é uma mulher, ninguém é de mim e por mim Me é uma mulher, ninguém é de mim e por mim Me é uma mulher, ninguém é de mim e por mim Me é uma mulher, ninguém é de mim e por mim Me é uma mulher, ninguém é de mim e por mim Me é uma mulher, ninguém é de mim e por mim Me é uma mulher, ninguém é de mim e por mim Me é uma mulher, ninguém é de mim e por mim